O que é o Brasil? 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 O Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil? O que é 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 o Brasil? O Brasil? O Brasil? O que é o Brasil? O Brasil? O que é o Brasil? O Brasil? O Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? 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 Lamentavelmente, recém-nascidos, passam por teste para confirmar contágio. Super bactéria isola 15 bebês. Tem condição? Aí estão as imagens feitas agora à tarde por Dudu Aritana, com nosso equipamento, a voz dos bairros. Providências urgentes, governo de Goiás. Peço também a sua gentileza para que compartilhem todos vocês este vídeo, esta transmissão ao vivo, porque só assim poderemos, com a sua ajuda, chegarmos ainda esta semana ao número recorde de 10 milhões de acessos e seguidores na internet mundial. Este é o único programa aqui da Câmara, todo dia, começando às 7 horas da noite, indo até às 8 da noite e durante o dia apenas entramos com edições extraordinárias e trabalhamos normalmente das 5 da manhã às 8 da noite, ou seja, 15 horas diárias como seu empregado público de segunda a sexta e mais 6 horas no domingo em plantão na cidade com flagrantes de emergência. Audiência pública ao vivo, direto! 7 horas e 9 minutos da noite do Gabinete 44, o Gabinete da Cidade da Verdade. Continuamos ao vivo aqui com o programa Voz de Goiás na Câmara. Lamentável episódio, eu não misturo, sou isento, não sou covarde. Uma ex-vereadora hoje aqui à tarde foi chamada em couro como se fosse um estádio de futebol o tempo todo de bandida em função de um projeto seu chamado projeto... Bom, falar eu vou. O projeto se chama Mãe Crescheira. Não concordo com o projeto. Agora, isto não dá direito ao que aconteceu agora à tarde aqui na Câmara e daqui a pouco mais detalhes. Atenção, goianos, em instantes vocês vão ver a carinha de cada um traidor, vendilhão do Estado de Goiás e você vai saber como cada deputado federal goiano vai votar contra ou a favor de sua aposentadoria. A reforma da Previdência, assunto exclusivo para as redes sociais do Cajuru e a nossa coragem de mostrar cada um quem é quem e esperar a sua vingança nas urnas, nunca mais votando nessas figuras réis. A audiência pública se tornou, na verdade, hoje aqui na sessão de plenário da Câmara em tribuna livre para os feirantes que lotaram a galeria da Feira RIP de Goiânia que já foi a maior da América Latina, que continua sendo uma empresa campeã em geração de empregos, mais de 100 mil empregos diretos, leva mais de 40 mil pessoas aos domingos de todas as partes do Brasil, aqui em Goiânia, gerando economia e esperando por organização, estrutura. Já disse ontem que lá quando chove, como no último sábado, vira praia de Copacabana. Além de outros pontos reivindicados com toda a justiça pelos feirantes desta nossa querida Feira RIP na Praça do Trabalhador, que também precisa de uma reforma urgente, prefeito Iris Rezende. O senhor prometeu em documento quando lá esteve durante a eleição no ano passado, ao lado de todos os feirantes presentes na tribuna livre. Quem falou hoje foi o presidente da Associação dos Feirantes, Manuel da Abadia, manda pro ar. O ilustre vereador Cajuru que esteve lá conosco esse final de semana, foi aonde que trouxe todo esse pedido de demandas para que nós pudéssemos estar apresentando. Muito obrigado, vereador. Presidente, a Feira RIP hoje tem 22 anos que ela está instalada aqui na Praça do Trabalhador. Diante desses 22 anos, a Prefeitura de Goiânia não tem trazido nenhum benefício para essa categoria de trabalhadores. A Praça hoje, ela se encontra totalmente abandonada, é uma praça que não teve reforma, é uma praça que está cheia de buracos, é uma praça hoje que tem vários, vários pontos dentro da praça, aonde são criados ratos e mais ratos. É uma coisa desumana, viu, presidente, em se tratar dessas questões que a gente vai se colocar aqui agora. Então, eu gostaria muito, presidente, que fosse feito na praça, que fosse feito um pedido juntamente ao prefeito Iris Rezende, que trouxesse aqui para a praça e fizesse aí um mutirão para que nós pudéssemos reformar essa Praça do Trabalhador. Porque a Praça do Trabalhador hoje, Cajuru, é o ponto de referência. A Praça do Trabalhador é o cartão postal de Goiânia. E por que que é que nossos ilustros vereadores, que estão aqui 3, 4, 5 mandatos, entendeu? E não tem feito nenhum projeto para que pudesse ali as vases. Está reestruturando essa praça, organizando, trazendo mais comunidade para esses trabalhadores e também para os nossos visitantes. O senhor Cajuru esteve na feira domingo e se colocou à disposição, à disposição que iria estar trabalhando e fazendo esse dever de casa. Porque vocês são pagos com o salário desses trabalhadores, não da toda a grande Goiânia. Então, eu gostaria muito, mas muito mesmo, senhor Cajuru, que os senhores olhassem com mais carinho. Presidente Manuel da Associação, inicialmente, sobre o projeto em relação à Feira Ripe, ele já está pronto pela minha equipe jurídica. Absolutamente pronto, eu já vou apresentá-lo imediatamente. Eu precisava da documentação para que ela seja acrescida ao projeto, daquilo que o prefeito Iris lhe exprometeu em campanha. Perfeito? Perfeito. O vereador Jorge Cajuru, 30 segundos para concluir. Concluindo, o vereador Capuceira diz que assina, todos aqui vão assinar, eu tenho certeza. Enfim, vamos mostrar essa documentação que o prefeito assinou, porque o homem, depois que ele dá a palavra, ele vira escravo dela. Eu creio que o prefeito Iris não quer que fique na sua memória que o único prefeito que respeitou a Feira Ripe até hoje foi o saudoso prefeito Darcy Acorce. Então, tenha certeza absoluta de que suas reivindicações mínimas serão atendidas e respeitadas por esta casa. A Feira Ripe agradece. São sete horas e quinze minutos da noite, eu cumpri apenas minha obrigação, prometi a eles no último domingo, onde estive em flagrante pela manhã, lá fiquei por mais de três horas com os feirantes, que hoje haveria uma tribuna livre para eles e que não haveria surpresa por parte deles. A maioria da Câmara iria aprovar à vontade, o desejo, suas reivindicações, até porque o prefeito Iris as prometeu em documento e terá que cumprir, e na minha opinião vai cumprir. São fatos reais e são problemas mínimos para dar dignidade novamente a este importante segmento gerador de emprego, como disse a Feira Ripe de Goiânia. Não só é mérito meu, por favor, também é mérito anteriormente, quando levou o prefeito Iris no ano passado lá, do meu amigo vereador Paulo Magalhães. Ele foi quem originalmente começou toda essa luta, embora tenha a Feira da Madrugada como um outro projeto dele, é preciso respeitá-lo, pois ele também está nessa briga, nessa luta e vai estar comigo e felizmente agora com o apoio da maioria dos vereadores que só hoje se manifestaram, mas nunca é tarde para fazer justiça à Feira Ripe. Quero iniciar os abraços do tamanho de Goiás nas 22 redes sociais do Cajuru na internet. Obrigado e por favor, compartilhem esta transmissão ao vivo, este vídeo, comentem. Este é outro assunto, Feira Ripe, hashtag Feira Ripe tem solução. A sua opinião daqui para frente, o prefeito pode dar organização e estrutura à Feira Ripe para voltar a ser o que ela era na Praça do Trabalhador? Comente aqui, entre nas 22 redes sociais do Cajuru, participe com a sua opinião, que é fundamental e a mais importante para nós e compartilhando este vídeo, esta transmissão com o máximo de pessoas que você puder em grupos, certamente você vai estar nos ajudando. Lembre-se que agora você pode acessar o Face Grupo Souca Juru com mais de 200 mil goianos que recebem diariamente os nossos vídeos aqui da Câmara. E agora o bafão do dia! No ar a cara desses dois canalhas jovens bandidos presos aqui na Câmara Municipal, ontem me comunicou o Coronel Godin, parabéns à Polícia Militar, à Guarda Civil. Vieram bem cedinho, por que será? Eu, Cajuru, era o único vereador presente no gabinete 44, queriam entrar e foram presos ali mesmo na calçada antes do estacionamento que dá acesso a esta Câmara que continua sem segurança no que tange a câmeras de segurança para a gente saber quem está aqui. Outro ponto, o presidente André Azeredo prometeu que o Cajuru, palavras dele, o Cajuru é madrugador, chega às 5, 5h15, 5h30 na Câmara, portanto, a partir de agora ele terá a companhia da Polícia Militar em seu gabinete, em sua chegada, subindo as escadas. Prefeito, isto não está acontecendo, estou subindo sozinho, até porque dispensei a Polícia Federal, embora ative por parte do Ministério da Justiça e também da Justiça de Curitiba, onde pessoalmente fui na última sexta-feira. Cumpra o que prometeu o presidente André Azeredo, que talvez nem saiba deste fato. Esses dois bandidos, jovens, mostrem a cara dos dois, que já passaram quatro vezes por polícia, por delegacia, por motivos de furto e roubo. Queriam o que de mim? Me assaltar? Roubar o que? Poderiam roubar aqui o Victor Campos de Oliveira, o Laerte Vazquez, o Gabriel Crovinet, o Murilinho. Não fariam nenhuma falta a mim. Levem os quatro. Levando o Cajuru, daria trabalho a vocês dois. Enfim, na cadeia os dois. Obrigado. Seguindo o programa, a voz de Goiás, na Câmara, agora chegou o momento de você saber. Por fineza, um papel, uma caneta e o olho bem atento. Guarde o rosto de cada um. Em três etapas. Quarenta senadores eu falava ontem sobre o foro privilegiado. Só um goiano traidor. O Hilder de Moraes, dos três senadores goianos. Agora, hoje, com exclusividade, mostramos aqui como será o voto de cada um dos 17 deputados federais goianos no que tange a reforma da Previdência, a esse crime aqui no Brasil. Vamos começar pelos deputados federais, que todos vocês vão guardar o rosto desses vendilhões, desses traidores, que aqui estão rosto a rosto, nome a nome, manda para o ar. São 12 contra. Apenas quatro. Desculpa, são 12 contra vocês, goianos. Esses 12, com a tarja verde abaixo, são os 12 a favor da reforma da Previdência. Ou seja, traidores, vendilhões, estão a favor da reforma da Previdência. Vamos aos nomes? Alexandre Baldi, Célio Silveira, Daniel Vilela, Fábio Souza, Giuseppe Weck, Euler Cruvinel, Jovair Arantes, Lucas Virgílio, Magda Mofato, Pedro Chaves, Roberto Balestra, e só podia ser essa figurinha, Tiago Peixoto, este Lusco Fusco. Aí estão os 12 vendilhões traidores que vão votar a favor da reforma da Previdência na Câmara Federal. Guarde o nome, guarde a cara, sua vingança nas urnas em 2018, pois todos vão querer a reeleição para deputado federal. Aí estão Alexandre Baldi, Célio Silveira, Daniel Vilela, que quer ser governador de Goiás, Fábio Souza, Giuseppe Weck, Euler Cruvinel, Jovair Arantes, que quer ser ministro, Lucas Virgílio, Magda Mofato, Pedro Chaves, Roberto Balestra, este museu, e Tiago Peixoto. Doze deputados federais contra os goianos, contra a aposentadoria dos goianos, vendilhões traidores. Somente seis deputados federais merecem também a lembrança dos senhores, porque eles vão votar contra a reforma da Previdência, ou seja, a favor de suas aposentadorias, goianos e goianas. Aí estão eles, delegado Valdir, Flávia Moraes, João Campos e Rubens Otoni. Desculpe, quatro. Eu falei seis. Onde eu achei seis? Como que eu iria achar meia dúzia? Só quatro goianos não vão trair. Não são vendilhões, não são traidores. Só esses quatro vão votar contra a reforma da Previdência. Só esses quatro que estão ao seu lado, ao lado de sua aposentadoria decente e não criminosa. Delegado Valdir, Flávia Moraes, João Campos, Rubens Otoni. Fechando, há apenas um deputado federal goiano, que aí está, que ainda não decidiu o seu voto. O nome dele é Marcos Abrão. Esse é ponto de interrogação. Defina logo o seu voto em cima do muro. Marcos Abrão. Vai votar contra os goianos? Vai ser também um vendilhão, um traidor? Ou não vai votar a favor dos goianos, das goianas, por uma aposentadoria digna? A favor da reforma da Previdência? Ou contra o senhor Marcos Abrão, que por enquanto não tem o seu voto definido? Guardaram? Não precisa mostrar mais. Precisa? Está bem claro ou não? Você guardou os doze traidores vendilhões? O senhor guardou os doze? Guardei. Guardou, anotou os nomes? Anotado. Anotado? E portado na sua fala. E carimbado? E os quatro também a favor? Os quatro que não são traidores. Também lembrou o nome deles? Ainda. Dá até para lembrar de cabeça, não dá? Delegado Valdir, Flávia Moraes, Rubens Otoni, João Campos. Só os quatro. Os outros doze traidores, sabemos. E o Marcos Abrão, indefinido. Chutando o balde no ar. Agora, 7 horas e 26 minutos da noite, segue o programa A Voz de Goiás, na Câmara do Gabinete 44, nesta terça-feira, 21 de março de 2017. Você do interior de Goiás, agora tem um Facebook perfil exclusivo para você. É o Facebook Cajuru Interior. E você do exterior brasileiro que vive fora do Brasil, continua tendo o seu Facebook fanpage exclusivo. É o Facebook ponto com barra do Cajuru, somente para quem vive fora do Brasil e que já está com mais de 130 mil seguidores. Agradecidíssimo abraço do tamanho de Goiás, para o Dinho de Goiânia, bairro Boa Vista, para o Danilo Augusto do setor fim social, para o Simvanito Quiles do setor residencial Santa Fé, Goiânia, e também para o Ivan Júnior, em Anápolis, Goiás. Abraço e compartilhe este vídeo com um máximo de amigos e amigas, nos ajudando a chegar ao recorde esta semana de 10 milhões de seguidores e acessos nas 22 redes sociais do Cajuru. E daqui a pouco tem paz. Hoje não teve o UFC, hein? Não teve o UFC entre Andréia Zeredo, o presidente da Câmara, e Jorge Cajuru. Como é que é, Victor? Como é que é? Assim? Assim? Desse jeito? Firme assim? Porque assim fica a guarda aberta. Assim, então? Hoje não teve. Hoje teve riso. Para você, riso sincero ou riso falso? Sincero hoje. Olha, até a minha equipe cumprimentando o presidente Andréia Zeredo. Chutando o balde, já mandamos para o ar e agora chegou o momento de Cajuru Projeta, senhor Victor. Ai, ai. Hoje não tem água, não, senhor? Não? Nem água para tomar tem? Eu pago a água aqui. Eu paguei até o chuveirinho do banheiro, que estava estragado e pertencia ao ex-vereador Carlos Soares. A ele não, ao gabinete. Eu comprei do meu bolso um chuveirinho decente, uma água por fineza. Pode ser aqui. Vai me servir o do copo? Você está educado hoje, hein? Deixou a sua função ali para aumentar a visualização, hein? Obrigado, senhor. É muito gentil. Aquele desconto de R$ 80,00 em seu salário de ontem. Por favor, Gabriel, esquece, ok? Perdoado. Cancelado. Cancelado. Projeto de lei, apresentação, banco do lixo. Senhores e senhoras, fazer a coleta seletiva e mandar menos lixo para o aterro é importantíssimo. Contudo, ainda temos em Goiânia baixos índices de reciclagem do que é coletado. A presente propositura institui o programa meu de incentivo à cidadania ambiental para estimular a separação e o adequado descarte de resíduos recicláveis. A criação do banco do lixo dentro desse meu programa se destina a organizar e adequar o recebimento do lixo e resíduos sólidos e líquidos para despertar a consciência por parte da população das empresas e indústrias. O banco do lixo assim se constitui como uma alternativa de educação à população para o descarte adequado do lixo, evitando que o mesmo vá para as ruas, bueiros, becos, matagais, terrenos desocupados, lugares, na verdade, ermos e isolados. Até mesmo o lixo residencial pode ser levado ao banco do lixo, como no caso de eletrônicos, pilhas, baterias, óleo, dentre outros dejetos produzidos que merecem atenção especial. A propositura ainda prevê a possibilidade de fornecer benefícios àqueles que fazem e que fizerem o descarte consciente como forma de incentivar o programa. A definição desse benefício ficará a cargo do executivo a fim de que possa estudar as possibilidades execuíveis. Por entender, concluindo, a necessidade de nos preocuparmos com o meio ambiente, com as questões de saúde e problemas urbanos ligados ao descarte inadequado de lixo e resíduos, bem como da importância de construir uma Goiânia melhor para o futuro, espero contar com o apoio da maioria dos vereadores com este projeto de lei, o banco do lixo. O programa A Voz de Goiás, na Câmara ao vivo do Gabinete 44, o Gabinete da Cidade da Verdade segue com o seu empregado público, Cajuru, hoje, terça-feira, 21 de março de 2017. Não se esqueça, a primeira notícia foi bomba de Curitiba, veio a informação e da Justiça. Operação Monte Carlo, amigo íntimo do bicheiro Cachoeira, será denunciado criminalmente nos próximos dias, podem anotar. Direto para a emergência Cajuru. Tem mais abraços do tamanho de Goiás por Finesa, Tatiana da Silva é do Jardim Novo Mundo, o Elton Gouveia é do Goiânia 2, do Setor Bueno, o Gil do Empório de Guste, o Gleitson Alves é da Vila João Vaz. Obrigadíssimo, compartilhem este vídeo, esta transmissão ao vivo, com o máximo de amigos e amigas, e opinem. Até agora já apresentamos, hashtag banco do lixo, o que você achou do meu 16º projeto de lei em 17 sessões. Desculpem, mas sou o recordista aqui na Câmara de Apresentação de Projetos de Lei. O que você achou do projeto banco do lixo? Ainda, hashtag reforma da Previdência. O que você vai fazer com os deputados federais goianos, os 12 traidores vendilhões que vão votar contra a sua aposentadoria? Que vão votar a favor da reforma da Previdência a este crime nacional do presidente Michel Temer, corrupto desde a maternidade. Não falo isso hoje, falo o dia que ele tomou posse. Para mim, a única coisa que mudou foi a coleira. O cachorro é o mesmo. Entendeu esta frase ou não, Victor? Sim. O que eu quis dizer então? Eu vou jogar água no chão. Só mudou o partido. Só mudou o partido. Emergência Cajuru. Já chamou a vinheta direitinho, posso falar? Merenda escolar é grave, é lamentável. Merenda escolar. Em Goiânia já discutimos o desvio de merenda escolar, que é crime indiscutivelmente. Nas escolas, vamos aqui a nomes, a nomes, para que não haja nenhuma dúvida. Escola Municipal do Conjunto Aruanã 1. Tem imagem? Escola Municipal do Conjunto Aruanã 1. As crianças têm recebido sabe o que para comer? As crianças, só arroz e feijão. Há quanto tempo que você, Victor, não come só arroz e feijão na sua vida? Muito tempo. Muito tempo. Você já comeu alguma vez? Já? Por quê? O avô não dava? Porque o avô sempre foi um homem bom de comida. Eu já comi na casa dele. Eu já comi muito na casa dele. Eu morei lá. E você, Laerte Vazquez? O pai Laerte Júnior da Rádio Difusora, chega a esse ponto? Não, nunca chegou. Nunca chegou. Aquela sua mãe solteira, loira, linda, maravilhosa, corpasso, Gabriel Gruvinel. Hein, Gabriel Gruvinel? Nunca faltou para você? Nunca só comeu arroz e feijão? Imagine uma criança de merenda escolar, só arroz e feijão. Isto é sério. Fomos lá e mostramos. Escola Municipal do Conjunto Aruanã 1. Agora eu vou contar o mais grave. Se prepare. Uma mãe me relatou que na escola dos filhos dela, no fim social, a merenda foi sabe o que na última sexta-feira? Pasmem. Vocês não vão acreditar. As crianças comeram, no almoço, três bolachas Mabel. Ainda essa merda da Mabel. Porque eu odeio bolacha Mabel. Você gosta? Nada contra o Mabel. E nem a favor também. Agora a bolacha, três bolachas Mabel no almoço. Aí é o fim da picada. Agora o mais grave e revoltante. Pasmem. Porque aqui eu posso falar dos CEMEIs que atendem em tempo integral a comida nas escolas. Algumas não tem, em relação aos CEMEIs. Tem sessão até quinta. O bom seria chegar nas escolas na sexta também. De supetão um pouco antes do recreio, para ver se as denúncias se confirmam, eu fiz uma proposta hoje. Hoje os vereadores concordaram essa semana, sem falar o dia, naturalmente, ou na semana que vem. Vamos lá. Vamos lá. Nós, vereadores, vamos cara a cara ver essa merenda escolar, esse escândalo para as crianças em Goiânia, só tendo arroz e feijão no almoço. E em outro almoço na última sexta-feira, somente três bolachas. Me ajuda aí. Tem condição? Que maré. Cajuru, elogia! 7h38 da noite, direto ao assunto. Elogia porque hoje, 21 de março de 2017, a eliminação da discriminação racial, não há nada mais repugnante, veio até a tribuna livre da Câmara, o vereador Marquinho Goiá, e fez o ex-vereador, que foi derrotado, para muitos até milicia ser eleito, o Marquinho Goiá, que no final de seu pronunciamento pediu a mim, não sei se você se lembra, ele pediu publicamente a mim, que colocasse o depoimento dele aqui nas minhas redes sociais. Faço questão. Até porque foi de muito conteúdo, nem um pouco vazio, além de oportuno com conteúdo, o que o ex-vereador Marquinho Goiá falou desse dia, que merece a nossa reflexão, a discriminação racial. Manda para o ar. Venho aqui hoje a esta casa, dizer que, há 57 anos atrás, em 1960, quando 20 mil negros manifestavam pacificamente, venho aqui hoje a esta casa, contra a lei do passe, que os obrigava a determinar o local por onde eles andavam, isso na África do Sul, na cidade de Jonasburgo. Conhecido como o massacre de Shaperville, foram mais de 69 assassinados. 186 ficaram gravemente feridos. Mas não é por aí, não. A situação do negro, nos dias de hoje, ainda continua sendo massacrada, vereadora Cristina. O negro hoje, ele, mesmo sendo a maioria no nosso país, os espaços de trabalho são reduzidos, a distribuição de renda com a população negra, ela é menor. Então nós não podemos ficar à mercê dessa situação. Essa casa de lei, que aqui já passou muitas pessoas, que estão em outras esferas, é uma casa que promove pessoas que vão tratar da lei do nosso país. Então precisa de prestar atenção nesse dia, não só nesse dia, mas em todos os dias do ano, para que possa combater a discriminação racial, porque isso acontece diariamente na nossa sociedade. Então eu venho aqui em nome da Superintendência de Igualdade Racial, nós estamos hoje com o manifesto ali na Praça dos Bandeirantes, aonde está lá uma grande movimentação de pessoas que nós estamos gritando pelos nossos direitos. nós queríamos que vocês também estivessem lá conosco. Nós viemos aqui na quinta-feira, mas não foi possível usar essa tribuna para fazer o convite a vocês. Mas de pronto, o presidente Andrei nos atendeu, nos dando a oportunidade hoje de estar aqui. E convido a vocês que ao sair aqui da sessão, dê uma passadinha lá na praça dos Bandeirantes, para estar junto com nós, mostrando que nós temos direito e que nós somos iguais a todos. Quero agradecer o vereador Rogério Cruz que estava lá com o movimento, um evento já programado, mas vendo a nossa condição e situação, atendeu o nosso pedido. Muito obrigado, vereador, sabendo que esse dia é único para nós. É um dia muito especial ficar marcado na história de nossa cidade, Elias do Aze. Você que é um homem de luta nos ajude a combater o preconceito e o racismo. Presidente Andrei, muito obrigado pelo espaço e a todos dessa casa e ao vereador Jorge Cajuru, faça um pedido, faça um comentário hoje na rede social do senhor sobre o dia 21, vereador. Por favor, muito obrigado, tenha um bom dia a todos. Vereador Marquim, ex-vereador, acabei lhe chamando de vereador, porque seus colegas falaram tão bem do senhor, não lhe conheço, desculpe. O seu pedido foi atendido, Marquinho Goiá, coloquei no ar aqui no meu programa que todo mundo sabe de sua força nas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial para mais de 8 milhões de acessos e seguidores. Quero lembrar a todos os senhores e senhoras e jovens goianenses, goianos brasileiros, que ao vivo, começando todo dia às 7 da noite de segunda a sexta, esta edição única diária do programa Voz de Goiás na Câmara, nós temos ao vivo, além de todos os faces e as fanpages, que no total são 13, 13 faces e fanpages, páginas na internet do Cajuru. Ao seu dispor, você vai vendo cada uma delas acima do seu vídeo pela direita, para você saber e conhecer naturalmente. Ao vivo também, você nos vê pelo Twitter arroba real Cajuru com mais de 216 mil seguidores. Você também nos vê ao vivo no youtube.com o canal Cajuru oficial com mais de 1 milhão e 100 mil pessoas simultaneamente. E além dessas redes sociais, temos as demais que posteriormente transmitem como o Google+, como o Cajuru Documenta, como o LinkedIn.com elas apresentam o nosso programa diariamente. E os nossos grupos de zap e vocês recebem os nossos vídeos diariamente, mais de 200 mil goianos, queremos aumentar cada vez mais, recebendo esse nosso vídeo. É um único vídeo diário que é um programa com um resumo completo de como foi o dia aqui na Câmara vivido por mim. Então tvcajuru.com também transmite ao vivo este programa. A tvcajuru.com ao vivo todo este programa. O youtube.com o canal Cajuru oficial, todo o programa ao vivo. O twitter arroba real Cajuru, todo o programa ao vivo. E os faces, o face Cajuru Goiás, todos o Cajuru, a tv Cajuru, fanpage, enfim, as treze páginas entre faces e fanpages ao seu dispor ao vivo apenas para o conhecimento de todos. Quero abraçar do tamanho de Goiás o abraço para o Maicon Faile Serra Azul, Bruno Fernandes Vila União, Rogério Silva Setor Universitário, moradores do Jardim Ipanema, Agradecidíssimo. Quanto mais vocês puderem compartilhar esta transmissão ao vivo, este vídeo ao vivo, maior será a nossa audiência podendo chegar essa semana a 10 milhões de seguidores e de acessos na internet mundial. Agora direto para o Cajuru liberado. A 7 horas e 46 minutos da noite sem perder tempo por favor Victor Vasques eu não aguentei não suporto mais com todo respeito a cada vereador não vou dar nome não vou ser desrespeitoso agora o assunto é desagradável. Em 17 sessões aqui na Câmara eu estava contando hoje 11 títulos de cidadão goianiense vereador para mim não tem que se preocupar em apresentar título de cidadão goianiense despesa para o seu dinheiro público para a Câmara para que gente tem que apresentar é projeto tem que apresentar é discussão denúncia fiscalização título de cidadão goianiense eu falei isto hoje lá no plenário na frente dos meus colegas ou não falei se falei manda para o ar está esperando o que? um posicionamento é você aprovar mostrando que você não tem nada contra o nome de tal pessoa outro ponto é você votar contra ou a favor eu vou obedecer o que cumpri em cartório na minha campanha que eu não daria título nem ao meu pai nesta casa portanto eu sou rigorosamente contra a qualquer título é agora se prepare as duas últimas notícias ex-vereadora xingada de bandida agora tarde aqui na Câmara o tempo inteiro como se fosse um estádio de futebol e na minha opinião francamente de coração injustamente vou explicar daqui a pouco os motivos agora é o quadro que todo mundo espera o vereador Clécio Alves adora cajuru eu de novo não cajuru hoje não hoje não Clécio tem que rir 7h48 da noite a Ana Paula não vai gostar hein a filha filha defende mãe não é assim não é normal apenas um comentário meu no plenário hoje aqui na sessão em relação a maternidade Dona Iris comentário que provocou risos de todos os vereadores especialmente das mulheres manda pro ar eu vou brincar aqui com as mulheres da casa vamos lá claro estamos felizes vereador Elias Vaz a maternidade Dona Iris não fechou é verdade todavia a maternidade Dona Iris não fechou Leia porque o nome dela é Dona Iris se fosse maternidade Dona Cajurua ela estava fechada se fosse maternidade Leia Tatiana Priscila doutora Cristina nós aqui lamentando porque ela estaria fechada a Leia Kleber foi a que mais riu não foi todas as mulheres riram evidentemente agora se chamasse Dona Cajurua a maternidade estaria fechada não Victor não estaria estaria graças a Deus ela está aberta funcionando e continuará sendo referência a maternidade Dona Iris eu fiz o comentário irônico porque estou preocupado prefeito Iris o atraso desde o dia 10 no pagamento das empresas fornecedoras das insulinas para milhares de diabéticos em Goiânia e da bomba da insulina que provoca óbito prefeito o senhor sabe disso o senhor mesmo falou isso aqui na câmara quando da única vez que esteve aqui presente o pagamento era de 1 milhão e 600 e houve o atraso hoje dia 21 de março tudo bem que a empresa precisa entender prefeitura atrasar 11 dias em qualquer lugar do Brasil concorda ou não sem exagero aí também está tratando a prefeitura de Goiânia ainda mais como foi recebida pelo Iris uma herança maldita em qualquer lugar sério o senhor Paulo Garcia iria para a cadeia e eu não posso tratar a prefeitura de Goiânia como se ela fosse a rede globo de televisão ou a votorantim hein posso ou uma empresa do Bill Gates do Steve Jobs posso não posso 11 dias o atraso espero o bom senso da empresa para continuar o fornecimento e não interromper o fornecimento das insulinas e das bombas de insulinas para milhares de diabéticos nem estou falando aqui prefeito Willis do Instituto Diabético de Goiânia que eu já perdi a paciência não há oposição vai acontecer é o meu primeiro compromisso de campanha porém março está encerrando e nada até agora continuo acreditando no senhor tanto que não aceitei conversar com o seu maior adversário político que quer realizar o projeto criado por mim na eleição na campanha do primeiro Instituto Diabético no Brasil ainda aposto na sua palavra prefeito Iris Rezende cadê o outro motivo para o tem que rir tem aí hoje sem UFC sem briga entre o presidente Andréia Zeredo para variar isto nunca tinha acontecido tinha todo dia há uma briguinha entre nós há uma troca de farpas normalmente eu uso palavras que ele precisa de um dia para buscar no dicionário ele até agora não achou sabe qual? sabe qual? náusea bundo essa ele não achou hein? náusea bundo ele não achou não achou não achou mas hoje foi divertido manda para o ar vereador Anselmo Pereira passou aqui e disse que o senhor está me imitando nas redes sociais vou lhe cobrar direitos autorais queria dizer o seguinte vereador eu só tenho eu só tenho Instagram Facebook e Twitter eu não concorro com o senhor não cada dia o senhor bota uma nova rede social isso aí parece filho de pato está nascendo aos quilos é diferença é pouca né a diferença é de 8 milhões e 600 mil seguidores para 8 mil me parece brincadeira presidente se quiser o meu auxílio na internet com a minha equipe orientando como o senhor pode aumentar os seus seguidores estamos ao dispor presidente Andrei Azeredo é bom a gente se divertir um pouco de forma respeitosa presidente respeite os outros vereadores nas suas redes sociais não há motivos para alguns comentários que o senhor fez quer brigar com o Cajuru brigue diretamente agora fale o meu nome como eu falo o seu quando eu lhe critico aqui o senhor é o presidente da casa tem que tratar a casa como sua família os demais vereadores como seus filhos como se fosse uma federação goiana de futebol tratando os clubes como seus filiados filhos literalmente penso assim de qualquer forma vamos ao último assunto do programa a voz de Goiás na Câmara edição única diária que começa às sete da noite e termina às oito da noite todo dia pelas vinte e duas redes sociais do Cajuru ao vivo na internet a Priscila TJ com certeza está assistindo ao programa ao lado do Lincoln TJ e de seus dois filhos ela não perde nenhum programa perde? não perde perde Gabriel você é um puxa saco você quer trabalhar com ela meio período essa é a verdade nas redes sociais hein Victor você não né você é Cajuru futebol clube não é? e você Laerte é Cajuru? e você Buririnha é Cajuru? e você André é Cajuru? e você Dudu Oritano é Cajuru? e você Lidiane é Cajuru? Ronaldo Caiado a Lidiane é Ronaldo Caiado olha olha e você Maria Clara? Cajuru estagiárias e a Paloma Cajuru? Cajuru e a Carolina Cajuru? Cajuru e o doutor Emílio meu advogado Cajuru? e o voluntário meu afilhado Vicente da Tena cadê ele? você é Cajuru Vicente? Cajuru Cajuru é? agora tarde aqui na Câmara Municipal aconteceu uma audiência pública em discussão lotado o ambiente um projeto que se chama Mãe Crescheira esse projeto é do mandato anterior criado e apresentado pela ex-vereadora Cida Garcês todo mundo sabe da minha posição em relação a ela a abomino a abomino agora eu não misturo as coisas e eu não sou o covarde nunca fui e nunca serei em 40 anos de profissão não abro mão de minha isenção e dou razão até a inimigo e o elogio quando ele tem completa razão a filha dela a vereadora Sabrina Garcês deu sequência neste projeto Mãe Crescheira que não obteve êxito na Câmara anterior na gestão anterior da sua mãe a Cida Garcês e ela estava na plateia defendendo claro como mãe da vereadora defendendo de todas as formas o projeto que na minha opinião desculpe eu discordo projeto fraco o Mãe Crescheira projeto eleitoreiro no meu ponto de vista agora isto não tem nada a ver com a forma de manifestação das pessoas que vem assistir a essas audiências públicas você ficar o tempo inteiro chamando uma mãe na frente da filha de bandida não é correto não é justo não é democrático na minha opinião isto já aconteceu inclusive com a vereadora Sabrina um dia em plenário que foi xingada também de vereadora comprada o tempo inteiro enquanto ela falava e ela se lembra eu a defendi mesmo tendo pavor dela e não aceito nem o seu cumprimento a respeito de forma institucional e ponto agora a defendi aqui e fui contra a plateia porque acho que quando uma vereadora está falando como ocorreu hoje com o vereador Paulo Magalhães tem que haver respeito quando terminar o pronunciamento do vereador vai, xinga e faça o que você quiser é o seu direito democrático agora enquanto ele está com a palavra ainda mais em tribuna livre como hoje no caso do Paulo Magalhães aí não porque também o cidadão a cidadã como foi o presidente da associação dos feirantes da feira RIP ele falou e se todos os vereadores passassem a vaiá-lo seria democrático seria horroroso então não é legal você xingar e xingaram o tempo inteiro como se fosse um maracanã um estádio de futebol xingaram a senhora Cida Garcês de bandida 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 sem parar na frente da filha vereadora isso não é justo deixe que ela defenda o seu seu direito até porque é um projeto dela que já foi derrotado e a filha agora está tentando dar sequência a este projeto mãe crecheira que não vai para frente evidentemente agora respeite emite a sua opinião sem esse tipo de palavrão é o meu ponto de vista e não abro mão dele de forma alguma porque para mim vivemos em uma democracia sem a necessidade desse tipo de palavrão e olha que eu já fui atacado e em honra e eu não fiz isso com esse tipo de gente eu fiz apenas o que eu apresentei uma gravação de uma entrevista dada em uma rádio eu não usei nenhum palavrão depois virou briga aí acabou aí eu não saio mais aí só morto para sair da briga aí eu vou até o fim agora não concordo de forma alguma quando o jogo é desleal por isso que a vida é duro a vida tem volta hoje em dia o castigo não vem mais a cavalo ele vem a jato o que você faz com alguém hoje amanhã é feito com você e não é legal para uma filha ficar vendo a mãe sendo xingada de bandida o tempo inteiro numa audiência pública cadê os últimos abraços do tamanho de Goiás Davidson do Jardim Bela Vista Goiânia Júnior Alves Paracatu Minas Gerais Magda Almeida Setor Negrão de Lima Goiânia Fábio Amanda Caxambu Minas Gerais Caxambu adoro Carlos Rodrigues Vilagem Santa Rita Goiânia Adelina Paixão Jardim Europa Goiânia São Paulo Flávia Rodrigues e também a Júnia Melo em Belo Horizonte Jairo Rodrigues abraço a todos ótimo final de noite de terça-feira amanhã a partir das 5 horas da manhã Cajuru seu empregado público volta na cidade nos flagrantes e bem cedo aqui na Câmara pois amanhã é dia de reunião da CCJ à Comissão de Constituição e Justiça e parabéns e parabéns aos vereadores Anselmo Clécio Elias todos que hoje não abriram mão essa semana até sexta-feira de uma vez por todas abertas as três CPIs as seis a primeira é a minha que vai investigar a verdade financeira dos mandatos do PT e do PMDB de Paulo Garcia e de Iris resende como cada um entregou a prefeitura para o outro o rombo financeiro a herança maldita enfim cada mandato escolha do presidente do relator dos membros dos suplentes depois a CPI do transporte coletivo e depois a CPI da SMT a Secretaria Municipal de Trânsito estas únicas três pois realmente três são permitidas por ano três CPIs três seis aqui na Câmara serão totalmente definidas até sexta-feira agora e nem um dia mais finalmente brigamos tanto e conseguimos para essa semana sem culpar ninguém apenas agradecendo o bom senso horário de Brasília senhor oito horas e um minuto da noite só trazer um minuto não deixe sempre oito da noite em ponto como a voz do Brasil em Brasília só que ninguém mais ouve a voz do Brasil alguém aqui ouve a voz do Brasil agora a voz de Goiás na Câmara para oito milhões e seiscentos mil acessos e seguidores o número exato é oito milhões seiscentos e trinta e dois mil seguidores e acessos na internet mundial poderemos chegar a dez milhões esta semana dependendo só de você e de mais ninguém para isso basta você compartilhar cada vez mais com seus amigos e suas amigas este vídeo ao vivo esta transmissão ao vivo agradecidíssimo após que o Brasil conhece Jorge Cajor comunicando